Bom dia, deputada Élica, deputado Mink, deputado Luiz Paulo, a todas as assessorias, aqueles que nos assistem também pela TV Alerj, agradeço a paciência, mas era necessário mais um para dar coro e que a gente fizesse a sessão hoje. Cheguei atrasado, porque tinha um acidente na Serra das Araras, estava vindo de São Paulo, e aí estava previsto para chegar aqui às 9 horas da manhã e cheguei agora. Bem, havendo um número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos e passo a nossa reunião ordinária, conforme a edital de convocação. A questão de ordem, eu vou ao item A. O item A já foi deliberado na sessão anterior, mas eu vou ao item B da pauta, que é um recurso. Essa foi, a gente deliberou no final da última sessão. Sim, mas eu poderia falar sobre isso. Lógico, lógico, lógico. Não, sobre o item A, eu cheguei a trocar uma correspondência rápida com o Fernando de Itamorim, que é o seguinte. Então, no domingo passado, não nesse, no outro, há 10 dias, eu fui retrasado, portanto. Obrigado pela correção, deputado Luiz Paulo. No domingo, retrasado, eu fui numa manifestação aqui no Santos Dumont, que tinha os pets todos, a discória do Joca. No dia seguinte, segunda-feira, extraordinariamente, havia sessão, por causa que foi adiantada. Então, eu prometi para os manifestantes que, na segunda, portanto, no dia seguinte, a manifestação do domingo, retrasado, que eu apresentaria um projeto e marcaria uma audiência para discutir exclusivamente esse assunto, que até é discutível, se a gente pode legislar sobre essa história de avião, mas, em cima, dá um jeito. E, realmente, na segunda-feira, eu entrei com esse projeto e marquei uma audiência sobre esse tema específico para o dia 24, antes, portanto, da nossa reunião da CCJ, que, extraordinariamente, foi na terça-feira, no dia seguinte. Tudo bem. Nessa questão, o que eu ponderei, presidente constitucionalista Rodrigo Amorim, foi o seguinte. Muitos temas juntos, às vezes, ajudam e, às vezes, atrapalham. Eu sou favorável a isso. Acho que a CCJ tem legitimidade. Vejo com bons olhos, porque reforça. No caso do Pitbull, nós temos duas leis. Temos a lei de 99, que já tem 25 anos. Os Pitbulls daquela época já estão em outro reino, não há no nosso. Já são os herdeiros deles. Essa lei nossa, depois, seis anos depois, em 2005, a gente fez uma lei atualizando, porque a gente fez audiência pública, houve várias sugestões. Essa, inclusive, foi em coautoria minha com a então deputada Alice Tamborindegui, que alguns aqui nem sabem quem é. Devem conhecer a irmã dela, que é uma socialite, que estava... Que loucura! Que loucura! Que estava de megafone no show da Madonna lá, fazendo alguma agitação qualquer. Agitação! E o deputado Noel de Carvalho. Meses depois, a então governadora Rosinha fez um decreto muito amplo, que, obviamente, não foi ela que fez, mas ela assinou um decreto muito amplo, regulamentando as duas, a lei original e a que modificou. Então, isso, como já tem realmente 19 anos, eu acho, deputado Amorim, que é boa a ideia, não só para ver se tem alguma atualização, porque a gente fez uma atualização, mas se ela foi em 2005. E também o cumpra-se. E o que que falta? Então, eu vejo de bom tom. Em relação à questão do transporte, como não há lei ainda, há projetos, eu só solicitaria a autorização da CCJ para manter a minha audiência do dia 24 e, na audiência do dia 20, que já foi deliberado, a V. Exª tem razão, a gente concentrar-se mais na questão do Pitbull, ouvisse também sobre outro tema, mas aqui dissesse que, olha, tem uma outra audiência específica só sobre esse tema. Que também, eu digo lá, essa também pode ser em conjunta também, caso a CCJ, outra comissão queira, não há nenhuma exclusividade a respeito. Não pretendo ter nenhuma exclusividade canina em relação a isso. Era essa a observação. Ah, e por último, a questão que o deputado Luiz Paulo levantou na outra reunião, que é relevante, que era mais ampla, sobre a questão do código, etc., eu estava conversando agora com o Fernando Amorim e aproveito para falar então também com o Luiz Paulo e com isso vou encerrar, com o Luiz Paulo, com o Rodrigo e com a Érica, que é o seguinte, Luiz, que é o seguinte, veja, há leis gerais, como essa do código. Essa mesma do código já foi alterada por quatro ou cinco leis pequenas que a gente tinha dar pela, como é que se diz, pela prejudicabilidade e nós salvamos e passaram a ser leis que acrescentavam algum artigo ao código. Cabe alguma coisa mais geral? Acho que sim, sempre cabe. O Luiz Paulo diz que está trabalhando sobre isso. Comigo, sempre dá uma parte. Eu peguei a lei do código, que eu ia propor um projeto específico modificando alguns pontos, mas ao lê-la, eu verifiquei que ela está numa desorganização brutal. Quanto mais a gente retalhar ela, mais difícil fica entendê-la. Então seria necessário reescrevê-la e aí introduzir tudo aquilo que os deputados desejassem por emenda, mas mantendo uma coisa orgânica. E aí a gente revogaria a anterior, mas incorporando nesse texto essa nova organização. Essa que é a ideia. Bom, essa da revogação eu já acho discutível, mas tudo bem. O importante é a atualização. A lei do código não é sua? A lei do código é do deputado Weider Dantas? Não, mas a lei que atualizou é minha com o deputado André. Sim, querido, mas olha só. Não, mas tudo bem, eu não sou contra isso. Sei que discute mais tarde. A gente poderia revogar a lei geral e, na nova, as modificações que ficaram só vai mudar o lugar delas. As modificações não se alteram. Você está entendendo? Bom, e como eu não sei exatamente o que a vossa excelência vai modificar, isso é uma discussão para mais tarde. O que eu acho interessante... Eu estou querendo ajudar, se não quiser, fica tudo com mudado. Está bom. Não o que eu só disse. Eu emendo ela. Vamos à questão dos animais, essa questão da deliberação da audiência. É só isso. Então, eu concordo com essa audiência. Saudar, meu amigo, meu irmão. Só quero manter essa que eu já prometi lá do dia 24. Meu amigo, meu irmão, Guilherme Della Aroli, deputado Guilherme Della Aroli. Deputado Mink, é o seguinte, a vossa excelência é melhor que eu, sabe que os assuntos que aqui chegam são dinâmicos e a gente é instado a agir conforme os acontecimentos na sociedade vão ocorrendo. O presidente tem sido muito bacana com a condução da CCJ. Além da não interferência, ele tem sido generoso no sentido de permitir a livre condução nossa aqui. Quando as demandas chegam e acabam chegando, muitas vezes, ou por nossos gabinetes, mas muitas e muitas vezes pelos canais oficiais da Assembleia, e foi uma demanda muito grande sobre esse tema dos cachorros, dos animais, nesses dois aspectos. O primeiro deles, os ataques repetidos, reiterados, de pitbulls, culminando com um ataque a um promotor que fazia uma diligência agora, na semana passada, comeu lá a perna do promotor, foi matéria de jornal, de televisão e tudo. E a outra vertente é esse episódio lamentável, infeliz aí do Golden lá, que foi assassinado num voo doméstico. E aí começam os questionamentos e, por óbvio, existem leis prontas, já em vigência, e aí tem que entrar, cumprir essas leis. Tem outras tantas iniciativas dos deputados, e aí foi uma chuva de projetos de leis apresentados sobre as duas matérias. E, por óbvio, ao invés de dar aqui o exercício para o relator fazer essa análise pormenorizada, tanto do aspecto de prevalência de um projeto sobre o outro, ou de uma lei já existente e tudo mais, é necessário e adequado que se faça uma audiência pública, até porque há, com o comitante a isso, manifestação de outras comissões. A comissão de meio ambiente se manifesta, a comissão de defesa dos animais e outras tantas. Como são temas pertinentes a várias comissões, é fundamental que a CCJ haja como a mãe das comissões e chame a responsabilidade. Então foi nesse sentido. Mas a gente tem respeitado o protagonismo. Aí não estou fazendo aqui análise, não sei ainda qual desses projetos de lei sobre, por exemplo, o transporte de animais entrou primeiro que o outro, qual que muda uma lei anterior. A gente não está fazendo análise de mérito, análise de forma na CCJ. Mas é nítido que vossa excelência foi o deputado que saiu na frente, não que os outros não possam fazê-lo, mas vossa excelência assumiu o protagonismo na pauta. Se reuniu lá com comissões, foi a manifestações, propôs uma audiência. O intuito de juntar os dois temas caninos é porque, conforme sugestão de própria vossa excelência, haverá a presença aqui do Corpo de Bombeiros, que é necessário, da Polícia Militar, da Polícia Civil, de outras autoridades, associações e tudo mais, Ministério Público, Defensoria. Então era tentar aproveitar esse convite de várias autoridades presentes e tratar dos dois temas. Mas se vossa excelência prefere a condução numa outra, na audiência, preservando a sua data original, não há problema nenhum. A gente pode até nem trazer o assunto do transporte nessa audiência aqui que foi deliberada, conforme vossa excelência escolha. E, obviamente, respeitando o protagonismo seu. E quer deixar claro que essa outra audiência está aberta à coparticipação ou coautoria da audiência com a CCJ e as outras comissões que assim entenderem. Então a gente faz dessa forma. Fechado. E se vossa excelência, obviamente, que eu sei que é uma matéria que vossa excelência tem competência e tem habilidade... E é muito difícil. É importante... Porque a gente tem que encontrar... O deputado Amorim estava falando com o Fernando. Essa do avião é muito difícil, porque a gente tem que dar um drible para poder legislar sobre isso. Aqui na questão do consumidor, na defesa do animado, meio ambiente... Exatamente. Aeroportos estaduais, de lá, um jeito. Tá bom. Obrigado pela deferência. Fechado. Vamos, então, ao item... Deputado Amorim... Deputado Luiz Paulo. Só para dar uma notícia... A vossa excelência... Minha assessora aqui recebeu um zap, e só o fecho. Não vou dizer que aconteceu o julgamento da ACO 3678, porque está todo mundo a par disso em relação ao regime. Mas o que eu queria dizer à vossa excelência, que na petição da ACO, dentre os documentos que instruíram a inicial, está o relatório da CPI da dívida pública, aquele membro que a vossa excelência ficou de cadernar e de certeza. Eu estava tentando buscar um caminho com a presidência, com o chefe de gabinete, mas não consegui. Então eu vou fazer por meios próprios e hoje ainda mando para a vossa excelência a arte para a sua aprovação de uma capa e vamos embora. Se a vossa excelência quiser ajuda a pepuniar, eu também ajudo, não sei o problema nenhum. Eu agradeço a vossa excelência a sua bonomia, mas a sua contribuição intelectual e a sua parceria de ter me permitido avançar numa seara que é sua, por essência, já me deixa muito honrado e muito feliz e já manifestei isso muitas vezes. Considero a vossa excelência a maior autoridade no parlamento sobre o tema e ter tido a possibilidade de interagir com a vossa excelência vai ser um documento, claro, histórico para o Rio de Janeiro, mas sob o ponto de vista pessoal, que muito me honra poder um dia ter feito alguma coisa ao lado de Luz Paulo Corrêa da Rocha. Uma última questão de ordem, presidente. É que eu achei relevante, Mink, eu achei relevante o relatório da CPI instruir a ação civil ordinária lá no... Ele levante, levante. ...originária lá no Supremo Tribunal Federal, achei que era um dado... Uma última questão de ordem, rapidinha. Primeiro, queria parabenizar aqui o Luz Paulo e essa CPI e dizer que orgulho disso, um trabalho legislativo influindo numa decisão que vai, não vai resolver, mas vai poupar bilhões aqui... O presidente André Siciliano também foi entusiasta. Foi entusiasta. Queria realmente falar do meu orgulho nisso. Nessas horas se vê que o parlamento se faz respeitar quando funciona dessa maneira. Parabéns mesmo. Bom, já agora eu queria fazer uma pergunta, vossa excelência, de um tema que eu conversei no plenário ontem com o Luiz Paulo, que é uma dúvida. Na última reunião de colégio de líderes, o presidente abriu falando de um projeto de resolução, de um projeto de lei, sobre aquela questão das alimentações dos deputados. Vossa excelência lembra. Depois, circulou aqui que isso já estava em vigor, etc. E eu fiquei em dúvida e consultei o deputado Luiz Paulo. Quando o projeto entrou em pauta, o deputado Luiz Paulo apresentou emendas. Três emendas. E havia antes um projeto, uma resolução da mesa diretora, autorizando de uma forma meio vaga, etc. A minha pergunta é o seguinte, vossa excelência, tem conhecimento se isso realmente vai para o plenário, se isso está sendo em exercício aquele projeto de resolução de fevereiro da mesa, que autorizava de uma forma vaga os membros da Assembleia, mas sem falar de deputados? Deputado Carlinhos, deixa eu primeiro fazer o esclarecimento que me compete. Deputado Carlinhos, a resolução, ela avisou cumprir a decisão judicial e, lá no último artigo que eu emendei, colocou extensivo a todos os membros da Assembleia Legislativa. Quando eu li todos os membros da Assembleia Legislativa, foi a pauta. Bom, isso que foi publicado. Mas eu acho que se você incluísse o parlamentar, obrigatoriamente tinha que ter uma lei específica, não podia ser por resolução. Isso achava eu. Mas foi publicado. E eu entendi que, por hora, aquilo valia só e somente para os funcionários. E assessores, funcionários de assessores, como é hoje. Mais tarde, foi apresentado o projeto de lei. O projeto de lei foi à pauta e recebeu três emendas de minha autoria, mas nenhuma emenda. E o que eram essas emendas? As duas primeiras. É melhorando a redação, para ficar a redação igual ao texto original da resolução que definiu isso, texto original lá antigo. E a terceira emenda, eu retirei dos membros da Assembleia Legislativa, para explicitar, funcionários, assessores, etc. O projeto saiu de pauta. Não voltou ainda. Espera aí, deixa eu continuar. Saiu de pauta e tinha duas questões nele. Primeiro, tinha que apreciar as emendas. E uma questão que eu levantei o plenário, é que o deputado Amorim, presidente da CCJ, não deu parecer. Porque entendeu a mesa, naquela sessão, que comissão não ia dar parecer. Com a minha total discordância. Qualquer projeto de lei, mesmo sendo da mesa, obrigatoriamente a CCJ tem que dar parecer. Não, mas isso não ficou pacificado, que a CCJ não daria, não. Sim, mas naquele momento não foi. Ah, sim, no plenário. Aí veio a reunião do colégio de Líderes. Na reunião do colégio de Líderes, ficou acertado que o deputado, que o projeto de lei, com as três emendas, viriam para a CCJ, presidente disse que viria para a CCJ, para colher, não em plenário, na comissão, o parecer sobre a forma do projeto, que o deputado Amorim seria o relator, e sobre as três emendas, ponto. Então, a hora que o deputado Amorim desejar, ele bota aqui na pauta, porque eu imagino que o projeto já veio para cá. Se não veio, tem que chamar para cá, porque isso que foi decidido o colégio de Líderes. Bom, no meu entendimento, não estava claro o que era sem aumento de despesa. Aí ficou claro nessa reunião do colégio de Líderes, quando foi dito que são as 40 alimentações, não se altera. Se o seu gabinete tem 40 alimentações, continua a ter 40. Se das 40, você vai ter, no máximo, até duas, você vai ter que dar para os seus funcionários até 38, que é até 40, não é obrigado a ser 40. Então, não teria nenhum acréscimo de despesas, isso foi dito lá. E, naquela oportunidade, eu externei a minha posição, que eu não desejava nada disso. Não desejo. Eu trago uma armita de casa, porque me é conveniente. E eu falei no mesmo sentido de Jorge Serencio. Bom, ainda entendo eu que, enquanto não houver lei, aí só entendo eu, que a mesa, a mesa diretora, não está aceitando que o deputado tenha auxílio alimentação. Se estiver aceitando, evidentemente, é sob conta e risco, porque eu acho que precisa da lei. Então, precisa o projeto de lei primeiro vir aqui, a CCJ apreciar as emendas e voltar para a plenária. Era minha parte, agora, se está pagando ou não está pagando, não sei dizer que eu não tenho esse controle. Eu desconheço qualquer deputado que tenha te medido que está ganhando auxílio alimentação. Eu desconheço. É isso. Então, estou esclarecido. Satisfeito. Estou esclarecido. Não é a mesma coisa que satisfeito. Esclarecido. Com as informações. Até porque, se não comer, eu não posso estar satisfeito. Bem, então vou ao item B das questões de ordem. Trata-se do recurso de autor contra o parecer da CCJ ao projeto de lei 641622, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores terrestres e IPVA para veículos que atuam no transporte privado, através de aplicativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer aprovado na 14ª reunião ordinária da CCJ foi pela inconstitucionalidade e concluindo pela transformação em indicação legislativa. Vou colocar o tema em discussão, para que a gente possa, então, deliberar sobre esse recurso. Aberta a discussão. Deputado Luz Paulo. Presidente, olha só. Inconstitucional, não temos dúvida nenhuma. Perfeito. Tratando iguais de formas desiguais. Isso é o primeiro aspecto. Segundo aspecto. Isso implica em quanto de perda de receita. LRF determina e a DCT, artigo 113 também. Então, descumprindo a DCT e LRF. Bom, isso, não tenho dúvida nenhuma, é inconstitucionalidade. Agora, é TIS ou TIL? A indicação simples, a indicação legislativa. No meu entendimento, nesse caso específico, seria indicação legislativa. Porque, mesmo que o governo queira encaminhar, tem que mandar o impacto e estender a outros que exerçam a mesma atividade. Até porque, se o de aplicativo pode, o taxista também pode. Enfim, e nós não estamos em condições de avaliar esse impacto. Então, eu acho que o parecer aprovado na 14ª reunião, ele está correto. Assumir as suas palavras, ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhar aqueles que rejeitam o recurso, permaneçam como estão, rejeitado o recurso. E as razões são exatamente essas, expostas pelo deputado Luiz Paulo, com brilhantismo. E ainda vou, além, vai totalmente em concordância com o que a gente aprovou aqui na última, na penúltima sessão, sobre essa questão dos autorizativos, transformação e indicação. É um exemplo claro. Bem, passo ao item C da pauta. Projeto de lei, então, proclamar o resultado só. Está rejeitado o recurso. Projeto, é o item C da pauta das questões de ordem. Trata-se do projeto de lei 1.700 de 2016, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre os anúncios de produtos em sítios eletrônicos. O parecer ao projeto foi pela constitucionalidade, em 2018, e o parecer às emendas de plenário, em 2022, foi favorável às emendas 1, 2 e 3, e contrário às emendas 4, 5 e 6. E aí, a Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, a Comissão Permanente, a Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em 29 de abril, agora recentemente, encaminhou um ofício para a CCJ, pedindo uma reanálise do parecer. O primeiro ponto, e aí eu vou abrir, obviamente, a discussão, é que é algo absolutamente inédito para mim, uma comissão permanente encaminhar o ofício para a reanálise de parecer tutelando a comissão mais importante da Casa. O que a gente tem permitido, cada vez que cada deputado suscita isso em plenário, e aí eu também sustento regimentalmente, que matérias referentes à prejudicabilidade dos projetos, ela pode ser levantada a qualquer momento antes da votação, então é legítimo que cada deputado ou algum autor de lei parecida, ou que esteja suscitando ali uma prejudicabilidade, possa levantar a matéria de caráter processual antes da votação. Agora, uma comissão temática, querer discutir o mérito de um parecer, me parece algo sui generis, abriria-se um precedente gravíssimo e faz com que percamos a força da CCJ, porque a gente fica sujeito a qualquer determinação externa de qualquer comissão. Então, nessa linha, antes de abrir, já abrindo a discussão, eu sou veementemente contra que não possamos abrir, e sugiro, de fato, como se faz em qualquer código de processo, e aqui não deixa de ser um código de processo regimental, eu sugiro nem conhecermos a matéria, por total injuricidade absurda, anti-regimental, enfim. Então, já abro a discussão com esse encaminhamento pelo não conhecimento do recurso, por tão estapafúrdio que é. Então, em discussão. Presidente, olha só. O deputado Luiz Paulo. A Comissão de Economia encaminhou esse projeto para aqui, pedindo reanálise, em 29 de 4 de 24. Estou lendo a pauta. Perfeito. Porque, em tese, ele estaria sendo prejudicado pela Lei 7.889. Ocorre que a constitucionalidade foi de 11 do 4. Então, o que ele pediu, o que a economia pediu, é para reexaminar a constitucionalidade versus prejudicabilidade. E o projeto foi a pauta e recebeu seis emendas. Recebeu seis emendas. Dessas seis emendas, três delas foram aprovadas pela CCJ, um, dois, três, e rejeitadas quatro, cinco e seis. E o que o Espírito Santo está falando no meu ouvido é que a emenda 1, 2 e 3 teria resolvido a questão da prejudicabilidade. Então, se assim resolvido, não cabe mais a pretensa alegação no mérito da Comissão de Economia. Eu nem adentrei, deputado Luiz Paulo, que, assim, concordo com a V. Exª, o parecer está absolutamente correto, pelas razões que a V. Exª expõe. Eu vou num ponto antes. É totalmente inadmissível o recurso contra parecer da CCJ, proclamado o resultado, tendo cumprido o seu efeito jurídico. Então, isso vai contra o ato jurídico perfeito, vai contra o regimento, vai contra qualquer princípio normativo que a gente possa querer usar. Então, nesse sentido... O que cabe é o recurso, não é? Exatamente. E, além do que, a própria comissão temática, nos pareceres, ela pode sugerir emenda, ela pode sugerir o que bem entenda, no momento adequado. Deputado, aí eu tenho uma divergência, não com V. Exª, mas com muitos presidentes de comissão. Que julgam a constitucionalidade, não é? Constitucionalidade... Só a CCJ. Só a CCJ. As outras comissões votam, no meu entendimento, mérito. Muitas vezes eu digo assim, eu acho esse projeto inconstitucional, mas eu o acho. Perfeito. Mas, no mérito, mesmo sendo inconstitucional, eu sou favorável. Estou votando na comissão, mérito. Perfeito. O Fernando está lembrando aqui, como diria o presidente André Siliano, constitucionalidade só às quartas-feiras. É. Bem lembrado. Então, de fato, concordo, deputado Luiz Paulo. Esse negócio de parecer de comissão é favorável. Ou contrário. Contrário. Ou apresentar emenda. Não emendar, mas... Enfim, eu vou encaminhar, então, para que nem conheçamos aqui o recurso. Então, aqueles que, encerrado a discussão, aqueles que aprovam não o conhecimento do recurso, por absolutamente inepto, permaneçam como estão aprovados. E surge mais uma súmula importante para eliminar essa ideia estapafúrdia de uma vez por todas, para que não vire moda. E o recurso não é de comissão, é do autor do projeto. É do autor do projeto, ou de um outro deputado que tenha um projeto parecido e tal, e no momento adequado, até a votação, jamais depois da proclamação do resultado. E aquele que se sente prejudicado com a decisão pode, inclusive, submeter uma decisão da CCJ ao plenário. O plenário é sempre soberano, mas nunca, como bem disse o deputado Luiz Paulo, a comissão. Também. Também. Então, vamos ao item 1 da pauta. Que são as emendas de plenário ao projeto de lei 2306, de 16, de autoria do deputado Fábio Silva, que obriga, nos guichês de venda de passagem, a disponibilização da opção de compra por meio de cartão de débito e da outras providências. O parecer é prejudicada a emenda 1 da comissão de transporte pela aprovação da emenda 1 da CCJ, prejudicada a emenda 2 da comissão de transporte pela aprovação da emenda 2 da CCJ, favorável a emenda de plenário nº 3, prejudicada as emendas de plenário nº 1 e 4 pela aprovação da emenda 1 da CCJ, prejudicada as emendas de plenário 2, 5 e 6 pela aprovação da emenda 2 da CCJ, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Então, aprovado. E tem 2 da pauta, emendas de plenário, projeto de lei 1631 de 2023, de autoria dos deputados Carlinhos BNH e Índia Armelal, que dispõe sobre a proibição da comercialização de bebidas ou qualquer outro produto em recipientes de vidro no entorno de estádios esportivos no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é favorável às emendas 1, 4 e 5, contrário às emendas 2 e 3, favorável com subemenda aglutinativa às emendas nº 6 e 7, prejudicada a emenda nº 8 pela aprovação das emendas nº 1 e 5, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 3. Emendas de plenário ao projeto de lei 2027 de 2023, de autoria dos deputados Elika Takimoto e Vitor Júnior, que autoriza o Poder Executivo a realizar campanha de conscientização sobre a importância das feiras científicas escolares e universitárias para a educação e o desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio de Janeiro. O parecer é contrário à emenda 1, favorável às emendas nº 2, 3, 4 e 5, concluindo por substitutivo em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Declaração de voto. Deputado Luiz Paulo, para a declaração de voto. Sr. Presidente, se tivéssemos apreciado esse projeto, mais tarde, depois da nossa decisão, é absolutamente desnecessário ser autorizativo a fazer campanha. A gente capava fora esse autorizativo daí, porque campanha é constitucional. É verdade, é como o programa. Entendeu, deputado Elika? É o que a gente decidiu semana passada, mas... Ou seja, valorizaria mais ainda o projeto. Seria dispõe sobre a campanha, porque sai com um subterfúgio de autorizativo absolutamente desnecessário, porque a senhora está propondo uma campanha. Então, basta dispõe sobre a campanha. Vossa Excelência poderia até sugerir isso, se o relator concordasse, a gente já aprovava agora... Não, não, porque... Não pode mais. Já foi a plenário. Ah, já foi a emenda de plenário. Fica para o próximo, né? Então, de qualquer maneira, parabéns à deputada Elika. Obrigada, deputado. Parabenizar a deputada Elika aí. Sei que é uma pauta cara à Vossa Excelência. Boa iniciativa. Tá, obrigada. Passo ao item 4 da pauta, projetos de relatoria do deputado Guilherme Della Role, saudando o deputado Flávio Serafim. Emenda de plenário ao projeto de lei 286 de 23, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a prioridade para a tramitação de processos em que o interessado seja pessoa com doença rara. Para aparecer, deputado Guilherme Della Role. Senhor presidente, eu queria retificar. Eu parecia que tinha sido favorável à emenda, mas eu queria mudar para prejudicabilidade. Segundo a lei 10.315 de abril de 2024, no artigo 5º, inciso 12, ela já prioriza a tramitação dos processos. Perfeito. Na verdade, Vossa Excelência está trazendo uma lei de... Já é lei? É de 24, né, que Vossa Excelência trouxe? Isso. Cujos autores são o deputado Munir Neto, Júlio Rocha, a própria deputada Marta Rocha, deputada Lucinha, deputado Carlos Mink, Verônica Lima, Renata Souza, Flávio Serafini, Élica Taquimoto, Marina do MST, Célia Jordão, Tia Ju, Fred Pacheco, Andrezinho Ciliano, Valdeci da Saúde, Tiago Rangel, Valdo Seaza, Filipinho Raves, Wellington José, Doutor Deodalto, Cláudio Caiado, José L. Monteiro, Vitor Júnior, Luiz Paulo, Giovanni Ratinho, Chico Machado, Doutor Edipaula Pai, Carlinhos BNH, Abrazão e Daniel Librelon. É quase a sembra inteira, né? Então, Tem discussão, deputado Luiz Paulo. Evidentemente que esse projeto é de 23. A lei é de 24, mas eu não sei o PL que virou a lei, de que ano era, se era anterior ou não. De 23. O quê? Não é isso? De 23. Não, de 23, este aqui, eu estou falando o que virou a lei. De 24. Mas eu estou falando o PL. 23. Bom, então tem, pode ser que um tenha sido na frente do outro, daí, dois projetos tramitando a época, em 23, rezando sobre o mesmo tema. O fato é, presidente, que o projeto já foi à pauta. Ele recebeu em emenda. Então, o parecer não pode ser pela prejudicabilidade, absolutamente seco. A gente pode até, a gente pode até, presidente, ter uma, outra questão. Da prejudicabilidade da emenda, que é o acessório, e, na prejudicabilidade da emenda, prejudicar o próprio projeto original. O senhor está vendo o embrólio? Eu estou tentando uma forma de resolver esse embrólio, porque já foi à pauta. Presidente, a minha dúvida, que eu gostaria de esclarecer, deputado Luiz Paulo, é que eu tenho a impressão, eu tenho a impressão, mas não a certeza absoluta, de que, em algum momento, a CCJ, disse que, a qualquer momento, a qualquer momento, se pode chegar a uma conclusão sobre o projeto original. É isso. Se isso é verdade, o deputado Delaroli, mesmo que ele tenha que se manifestar sobre a emenda, ele pode ter feito uma pesquisa e chegado à conclusão que já tem uma lei. A minha pergunta é a seguinte, vale ou não essa questão da CCJ, se eu bem entendi, que, a qualquer momento, se pode reavaliar. Porque, aí, se não for isso, o deputado Luiz Paulo tem razão. É que nós já tivemos uma discussão. A gente já teve uma discussão que esse critério, não ficou claro, é antes do projeto ir à pauta. Ele já foi à pauta e foi emendado. Então, o plenário já disse sim a ele. E a comissão não é soberana em relação ao plenário. Eu estava aqui tentando um viés, que seria prejudicabilidade da emenda, já que a emenda está prejudicada pelo DER-MU-315, estaria também prejudicado o principal. Estou vendo? Eu acho que pode ser uma solução essa. Estou tendo um viés, uma hipótese de contorno. Entendeu? Porque uma comissão... Ou seja, a gente analisa a emenda e a partir da emenda se chega a essa conclusão. Porque, apesar do projeto em primeira, ainda não é projeto, mas, no fundo, o plenário disse concordei com o parecer da constitucionalidade. Porque ele emendou. O presidente não aprovou o projeto, só tem a segunda. Então, estou querendo ver como é que a gente firma uma jurisprudência sobre isso. Deputado Chico Machado, a matéria é interessante. Eu já antecipo aqui o meu posicionamento, que foi exposado algumas vezes no próprio plenário. Considero que isso, as matérias relativas à prejudicabilidade, que estão amparadas no 142 e 143 do regimento, eles têm o dever de zelar sobre a prerrogativa parlamentar, tanto de projetos que ainda estão em trâmite e seriam prejudicados por um projeto posterior, ou leis que foram produzidas pela Assembleia Legislativa, que a gente tem o dever de zelar também. Então, eu sustento, e aí, claro, que isso vai depender de uma votação aqui, mas que a prejudicabilidade pode ser suscitada a qualquer tempo, porque é dever nosso zelar por essa pesquisa, como bem disse o deputado Mink, mas concordo também com o que o deputado está dizendo, o deputado Luiz Paulo, o plenário já, aceitou o parecer, tanto que promoveu emendas. Só que é dever da CCJ, mais que qualquer coisa, fazer essa análise, na verdade, é dever de qualquer deputado, mas, principalmente, da CCJ, fazer análise de prejudicabilidade de matéria. Deputado Amorim, só me dar uma parte. Lógico, deputado Luiz Paulo. Eu acho, inclusive, um pouco mais radical que a vossa excelência. No meu entendimento, nós temos uma mesa diretora enorme, não estou falando nessa gestão, não, na estrutura da Assembleia. Quem deveria, na preliminar, haver prejudicabilidade era a mesa antes de distribuir para as comissões. Sim, querido, eu estou falando em tese, deveria, porque já faz o primeiro filtro, mas não acontece, historicamente, nunca foi assim. Só o será depois, deputado Chico Machado. Depois dele, vai tudo mudar. Bom, eu também acho que a vossa excelência tem razão que cabe a CCJ zelar pela legalidade de tudo o que acontece sob o ponto de vista de legislação. que ocorra aqui dentro da casa. Me permite uma parte antes de que a vossa excelência terminou a raciocínio? Eu só queria fechar o conceito. Para que a vossa excelência tenha plena razão, eu acho que devia-se editar isso com uma norma da CCJ e da ciência publicar no Diário Oficial do Parlamento para que todos os deputados tenham ciência. o que a vossa excelência partindo aqui para a maieutica socrática, para evoluir para um entendimento. Eu acho que é de comum, um senso comum que cabe a verificação da prejudicabilidade em qualquer tempo, deveria ser, inclusive, pela mesa. A CCJ cabe essa verificação, tanto é que a gente tem trazido projetos que estão na pauta para uma reverificação, mas também assiste a razão do deputado Luiz Paulo que o plenário já aceitou aquele parecer original. Eu endosso esse entendimento do deputado Luiz Paulo porque no parágrafo 2º do artigo 143 diz que da declaração de prejudicabilidade poderá o autor no prazo de cinco dias interpor recurso ao plenário, ou seja, caberá uma nova verificação ao plenário. Então, a gente não está usurpando a função de plenário. Ele já concordou com aquele parecer originário. Nós depois vimos que havia uma prejudicabilidade, demos a prejudicabilidade, em cinco dias a matéria pode voltar ao colegiado máximo da Assembleia. Perfeito. Então, a gente não supera nenhuma instância. A partir daí, a gente pode sustentar o encaminhamento do deputado Luiz Paulo com base no parágrafo 2º do artigo 143, que aí não suprime a instância, mantém o plenário como soberano. Eu estou de acordo com essa interpretação. E aqui enaltece o bom trabalho do deputado Della Aroli que respeitou os colegas que promoveram uma lei anterior, inclusive a própria autora, que também não fez por má fé. Na verdade, por questão de velocidade de tramitação, o projeto anterior acabou superando o primeiro, virou lei antes e acabou prejudicando o segundo, que era uma boa intenção, mas se tornou, de fato, prejudicado. Se vocês concordarem, a gente encaminha a votação dessa forma. Então, encerrada... O senhor vai incluir na jurisprudência da ciência. E a gente inclui dessa forma. Perfeito. Então, na verdade, é uma conjugação. Na jurisprudência da CCJ. É o 142, inciso primeiro do regimento, que fala, consideram-se prejudicados na discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, ou seja, a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha sido aprovado e rejeitado na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma legal. É o caso. Junto com o parágrafo segundo do 143 da declaração de prejudicabilidade, poderá o autor da proposição em cinco dias interpor recurso ao plenário da Assembleia Legislativa. Então, não está se suprimindo em qualquer instância. Então, encerrada a discussão. Em votação, aqueles que aprovam o novo parecer do deputado Delarone pela prejudicabilidade, permaneceu como estão, aprovado, está prejudicada a matéria com edição de uma nova súmula bem orquestrada e trabalhada sob a batuta do deputado Luiz Paulo. Destacar a nobre e robusta presença do deputado Chico Machado à minha esquerda. Pô, Chico, tu ficar à direita do amorinho é difícil, hein? Não. É difícil, é difícil. Deputado Luiz Paulo, um parênteses, lá na roça onde o deputado Chico Machado vem, é outro Chico Machado, vou parafrasear a vossa excelência, aqui é o CPF Chico Machado, aqui é o CNPJ e lá é o CPF Chico Bala. Vou fazer uma pesquisa de campo. De jeito nenhum. Então, vamos ao item 5 da pauta. Projeto de lei 21, 26 e 23 de autoreio do deputado Luiz Cláudio Ribeiro que dispõe sobre a obrigatoriedade dos bancos disponibilizarem central de atendimento telefônico para que os clientes possam checar a originalidade dos boletos bancários. Aparecer pela legalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado. Item 6 da pauta para já de lei 20, 60 de 23 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que determina a contratação de médicos veterinários como representantes técnicos em cemitérios e crematórios de animais no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Eu vou ler o parecer do deputado Fred Pacheco. O deputado Fred Pacheco está aqui na presidência e o parecer dele foi pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Deputado Luz Paulo. Presidente, se você observar, eu fiz um pedido de vista. Eu não sabia. Porque a rigor, a rigor compete os cemitérios de animais e a competência exclusiva dos municípios. O estado do Rio de Janeiro não administra nenhum, mas nenhum mesmo, cemitério nem de seres humanos, nem tampouco de animais. Eu não tinha registrado a vista de vossa excelência. Vou definir vista de vossa excelência. Ele já pediu. Ele já pediu e voltou. Voltou. Pensei que se vossa excelência estivesse pedindo agora, Não, não, não. Ele já tinha pedido antes. Já tinha pedido antes. E, além do mais... Na verdade, a sustentação, deputado Luz Paulo, é a questão do meio ambiente. Eu sei, eu sei. Que aí supera, em tese, o regramento municipal que concorda com vossa excelência. Mas, no fundo, no fundo, se o cemitério for privado, eu não tenho problema nenhum. Mas, se o cemitério for público, gera custo, porque é uma concessão, gera custo para o cemitério municipal. Então, eu só estou aqui alertando, eu, inclusive, não dei voto separado, que vai existir uma polêmica, possivelmente, nos tribunais. O deputado Chico Machado, profundo conhecedor de cemitérios, está aqui dizendo que isso é polêmico e tal, e está pedindo para alguém pedir uma nova vista. As sextas-feiras, quando ele incorpora o escudo de ronda. depois você se agradece a ele. Presidente, que veio só para prejudicar o meu projeto. Muito obrigado. Presidente, posso falar rapidamente sobre isso, independente da vista? Deputado Mink. Não, sobre o seguinte, deputado Luiz Paulo e deputado Amorim também. Só um minutinho, Mink. Além do mais, na devolução, eu falei no projeto 2757, três números anteriores ao seu, que seria do Fábio Silva. Está aí na... É a mesma coisa? É, a hipótese da anexação. Posso falar mesmo assim, presidente? Pode, mas... Era sobre a questão municipal que o Luiz Paulo levantou com fundamento. Mas eu queria propor uma solução. Eu queria propor uma solução para a Vossa Excelência, pelo deputado Luiz Paulo, claro, para todos da CCJ, se assim concordassem. Então, é o seguinte, no passado, eu fiz leis que invadiam a esfera municipal e que dançaram. Eu reapresentei com uma fórmula que acabou passando e viraram leis e a fórmula era a seguinte. Se estabelece um princípio geral e se diz que os municípios, na sua competência, estabelecerão as normas que assim entenderem para cumprirem esse princípio geral. Então, Luiz Paulo, é um certo drible, é um certo drible, mas respeita a questão municipal dessa maneira. Você estabelece um princípio e diz, olha, a Assembleia estabelece um princípio genérico e diz que cada município, exercendo a sua competência, a sua autonomia, estabelecerá no que entender normas para se adequar a esse princípio. E várias eu consegui salvar e viraram leis com essa fórmula. Poderia ser uma fórmula que combinasse um princípio geral com o respeito à autonomia municipal. O que vocês acham dessa ideia? Mas, olha só, no parecer que eu estou dando da anexação, o que diz o projeto do Fábio Silva, três números antes, porque é o 2057, o do Amorim, é 2060. Foi 35 minutos. Ficam obrigados, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, todos os cemitérios e crematórios de animais a possuírem médicos veterinários contratados como representantes técnicos devidamente registrados no usuário competente, a fim de prestar a seguinte informação. é absolutamente idêntico. A minha fala não foi sobre esse ponto, porque esse ponto o V. Exª tem razão. Sim, querido, eu alertei primeiro a questão da... A competência. E depois a questão da anexação. Tanto faz ser do Fábio Silva, do Amorim, etc., etc. Agora, quando eu pedi vista, foi nesse sentido, mas, em seguida, apareceu esse 2057 de 23. Mas quanto a essa minha fórmula genérica de combinar o princípio com a autonomia, o que o V. Exª acha? Teria que reescrever o projeto. Mas acho que o deputado Luiz Paulo levanta aqui, e aí não é porque é meu projeto que eu não posso agir como a gente tem feito. De fato, o projeto do deputado Fábio Silva é anterior, alguns minutos, alguns momentos antes. Talvez do mesmo dia. Então acho que a gente pode enfrentar a anexação e aí depois vai para a discussão de princípios e tal, dentro do projeto do Fábio. E aí você passa a ser coautor também. Você não relata e passa a ser coautor. O relator é o deputado Fred. Posso passar a relatoria para a V. Exª? Que aí dá o parecer pela anexação. Se o deputado Fred assim consentiu, ele consentiu. Consentiu. Ok. Então vou passar a relatoria para o deputado Luiz Paulo, que deu o parecer pela anexação em encerrada a discussão, em votação, aqueles que aprovam a permanência como estão, aprovado o projeto foi anexado ao projeto do deputado Fábio Silva. E mais adiante a gente discute essa questão para ver se resolve. A gente pode até usar esse projeto para ver se... Exatamente. Convinhando o princípio geral com a autonomia. É um certo drible, mas funcionou em várias leis, sobretudo sobre lixo, que é uma questão municipal. Eu queria legislar e não queria invadir. Perfeito. Tanto estabelecer o princípio geral e cada município vai estabelecer como se adequar, etc., dentro dessa autonomia. E foram sancionados e muitos foram cumpridos. Então, não é uma fórmula que eu estou inventando agora aqui. Para a gente, mais adiante, ver. Fernando, o projeto é igual mesmo ou você foi cooptado pelo deputado Luiz Paulo para assassinar o meu projeto? Não, não é. É igual. É igual. Então, vamos... Eu acabei de ler o artigo primeiro, li alto aqui para todo mundo ouvir. Vamos a... A presença do deputado Chico Machado pediu vista de um projeto meu, assassinou o outro e vai em frente. Obrigado. Antes estava tudo bem, Tudo indo... Ele está fazendo juiz aquele nome Chico Bala que com excelência falou. Item 7 da pauta, projetos de relatoria do deputado Aélica. Projeto de lei 1888 de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei estadual 7.354 de 14 de julho de 16. Queda da Bastilha. Aparecer... Deputada Aélica. Aparecer pela juridicidade, presidente. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Então, aprovado. Projeto de lei 8 da pauta é o 861 de 23, de autoria do deputado Elton Cristo, que institui o programa de proteção à policial militar PMFEM, gestante e lactante. O novo parecer é de anexação. Anexação ao projeto de lei 3226 de 20. O poder público adora uma sigla, né? O sigla de feminino agora é FEM. Em discussão. Na engenharia, FEM é a fábrica de estrutura metálica. Não, mas esse negócio de sigla é um negócio de ficar pensando o que a sigla quer dizer. Aqui não fui salvo pela gestante, pela lactante. Aqui tem uma questão sensível, que aí eu submeto o novo parecer ao crivo de vossas excelências, que o projeto que eu estou anexando, que é do deputado Rosenberg, ele fala de agente de segurança pública. E do deputado Elton Cristo é o mesmo projeto, só que fala da policial militar FEM, gestante e lactante. É exclusivo a policial militar e não as demais agentes de segurança. Então, eu estou recebendo a informação aqui que o deputado Elton Cristo fez seis projetos. ele pegou esse projeto aqui do deputado Rosenberg e abriu em seis, dividindo os seis projetos para as seis carreiras. Então, na verdade, é uma forma de driblar aí o projeto original, da ideia original que é do deputado Rosenberg. Por isso, a mudança de parecer pela anexação. Presidente, isso é um debate que a gente já fez algumas vezes. O deputado Serafine. Acho que é difícil estabelecer um parâmetro definidor. Quando um projeto é muito mais abrangente, a gente tem sanado a questão da anexação. Mas, nesse caso, na verdade, ele pegou uma de seis carreiras. Nenhuma coisa para todas as carreiras. Então, acho que também concordo com a anexação. Seis tuplos. Imagine que o governador mandasse para casa um aumento geral para um funcionário público e nós emendássemos para todas as secretarias. É uma loucura. É o que a gente está fazendo aqui. Deputado Fred Pacheco. O deputado Chico Machado está dando boa noite, deputado Fred. Estava com o presidente Bacelar, não perdoa atraso. É que o deputado Chico Machado está ácido hoje. O presidente Bacelar é um álibi sensacional. Poderosíssimo. Eu já usei algumas vezes, inclusive. Poderosíssimo. Poderosíssimo. Só que tem que me dizer uma vez o seguinte. Quando usar ele como álibi, combina com ele primeiro. Eu combinei ele que podia provisar uma hora, inclusive. O Luiz Paulo é malvares. Eu falei aqui, você está sendo objeto de bullying. O deputado Fred, isso é bullying. É bullying, bullying. A gente tem leis sobre essa ação. Vamos fazer o cumpre, o Luiz Paulo. Isso, Caínto, não é verdade. Uma vez eu era um engenheiro ainda do DR e o meu chefe hierárquico saiu. Está bem, não tem que dar satisfação a ninguém. Aí a esposa dele telefonou para ele. Eu era o imediato. Ele não estava, passou para mim. Cadê o fulano? Ele saiu, me disse que foi na Secretaria de Planejamento. Deu uma zebra isso. Ele não combinou com o Secretário de Planejamento. Tem que combinar com os russos antes. Tem que combinar com o russo, o Álvaro. Seja M ou F, tanto faz. Mas é verdadeira. Ainda sobre o oito. Não é o caso do Fred. É encerrada a discussão em votação à anexação ao Projeto de Lei 32, 26 de 20. Os senhores que aprovam vão permanecer. Como estão, aprovado, o projeto foi anexado. Item 9 da pauta. Projeto de Lei 1470, de 23, de autoria do deputado Yuri, que dispõe sobre o programa de publicidade e propaganda dos polos de moda e gastronômicos do município de Petrópolis. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. O Luiz Paulo pediu vista. Eu pedi vista porque tem aqui o PL 32, 26 de 20, que... Desculpa, o PL, não. Tem a... Lei. Não. Não, desculpa. Tem aqui a Lei 4.182, de 2003, que é do Polo. dispõe sobre a concessão de benefícios cristais da indústria do setor texto, aviamentos e de confecção do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho até a impressão que o deputado André Correia trabalhou muito nessa lei. Mas lá... no que tem... Fala no microfone, Luiz Paulo André. No artigo 2º desta lei, esta lei tem por objetivo fomentar o turismo e desenvolvimento econômico dos polos de moda e gastronômico do município de Petrópolis. Porque o polo de moda, que concedeu um incentivo fiscal, ele abrange Valença, Petrópolis, Paracambi, Bom Jardim, Maricá, Teresópolis, e Friburgo. Além, depois de Itaperuna, Xerém, em Caxias, o bairro do Rio Cumprido, o distrito de Vilar dos Teles e de Engenheiro, Paulo de Fronten. E o deputado Iuri está vertendo isso em direção a Petrópolis. Eu não estou dizendo que o projeto que o projeto seja inconstitucional, não. O que eu estou querendo era incluir todos aqueles municípios que estão no projeto de incentivo fiscal. Porque, senão, a gente vai se... Para discutir, por exemplo. Porque, no meu entendimento, o Estado em si, cada município divulga o seu polo. E o Estado divulga todos os municípios do polo. E, como é uma lei estadual, enfim, eu tenho aqui essa compreensão. Para discutir, deputado Serafini. Presidente, eu entendo a questão levantada pelo deputado Luiz Paulo, mas eu entendo que isso não faz com que o projeto seja inconstitucional. Mas eu não estou dizendo o que é. Não, não estou dizendo o que a senhora está dizendo. Eu estou dizendo... Eu estou propondo a emenda. Eu estou dizendo que nós estamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça, cuja principal finalidade é definir a constitucionalidade dos projetos, podendo aprimorá-los. Olha só. Deputado, não, deputado. Estou falando, vossa excelência, guarda. Mas só para ficar claro, o meu parecer foi pela constitucionalidade com emendas concluindo para o substitutivo. Eu entendi o parecer, deputado. Só estou argumentando que aqui o ponto principal da CCJ é dar parecer pela constitucionalidade ou não. A gente pode ver, muitas vezes, cotejar com outras leis que não necessariamente signifiquem inconstitucionalidade, mas que guardem uma maior coerência com outra legislação e por isso sugerir modificações e emendas. Semana passada mesmo a gente fez isso aqui com um projeto do deputado Alan Lopes que tratava de regulamentar a reeleição no Conselho. Como a gente tem no Brasil uma consolidação legal de limitar a reeleição, a gente fez isso com o aval do deputado. Entendo que o deputado Luiz Paulo agora está sugerindo algo semelhante, está cotejando com uma outra legislação estadual e está sugerindo essa abertura. entretanto, eu acho que politicamente isso se choca um pouco com o objetivo do deputado que é um deputado do município de Petrópolis e que quer naturalmente fazer um projeto que esteja mais direcionado para o município. Então, a sugestão que eu faria era que a gente deixasse que essa emenda deputada Luiz Paulo pudesse ser apresentada em plenário para poder o projeto tramitar e aí estabelecer esse diálogo com o autor sem atrasar o projeto. Presidente, olha só, eu, que a excelência sabe disso, tenho um carinho todo especial por Petrópolis. Já tive casa lá, não tenho mais porque na pandemia eu vendi, viu, deputado Guilherme. Então, mais do que nunca, eu sou um defensor de Petrópolis e volto a reafirmar. A CCJ ela vota pela constitucionalidade, pela inconstitucionalidade com ou sem emendas. Então, ela não tem que votar só constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Bom, dito isso, só para dizer que o parecer está correto, eu dou parecer atendendo o apelo do deputado Flávio Ferrazini pela constitucionalidade pura, porque produzirei as emendas em plenário. Isto não quer dizer que eu não possa fazer a emenda aqui, é só isso. Nem eu, mas como ele também. agradeço, deputado Luiz Paulo, pela gentileza. Quem, vossa excelência não me esperou molhar o bico, deputado. Eu não estava de forma alguma dizendo que vossa excelência não podia fazer. Tem uma questão, deputado Serafini, acho que está compreendido e superado essa questão apontada por vossa excelência, que eu me filio, mas, salvo me engano, eu sou relator da matéria. Quando eu dou o parecer pela constitucionalidade com emendas, esse parecer foi feito em momentos anteriores àquela penúltima sessão em que a gente definiu o entendimento que faríamos projetos mais coercitivos. Então, o meu parecer de constitucionalidade com emendas não era nesse sentido de ampliar a região, era de tornar mais autorizativo, porque o projeto original, deputado Iuso, era deverá contemplar, entre outras, era mais impositivo. Mas eu vou rever o parecer, justamente me filiando à lógica que nós definimos aqui duas sessões atrás, na medida de tornar projetos de leis mais impositivos de fato. Agora, de fato, deputado Amorio... Então, só estou dizendo que vou transformar meu parecer em apenas constitucionalidade. Sim, mas o senhor tem que emendar de fato, porque o artigo 6, o Poder Executivo regulamentará a presente lei para 90 dias. É inconstitucional o artigo 6. E o artigo 7, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições contrata. Então, o parecer está mantendo as emendas supressiva 2 e modificativa 3 do parecer original. Tem que mexer no artigo 6 e 7. Está aqui, mas é o que faz as emendas dele. Então, para deixar claro, o parecer, então, é pela constitucionalidade com emendas, mas não mais transformando o projeto em autorizativo, apenas alterando o artigo 6. Os vícios de constitucionalidade. Exatamente. O presidente, se me permite, eu estou lendo aqui as suas emendas, o senhor não transforma em autorizativo. Não, a emenda 2, sim. Fica instituído. A emenda 2, sim. Ah, porque é supressiva? Não, não é que seja supressiva, eu altero. Não, não é supressiva. É supressiva? É. Você tira tudo que é taxativo. É, eu tiro tudo que é taxativo no artigo 3º é suprimido pelo artigo, pela emenda é supressiva, entendeu? Entendi. Então, eu mantenho a taxatividade do projeto e mantenho as emendas 2, supressiva e 3 modificativa. Seguindo o acordado conosco aqui que faremos projetos mais impositivos e aí cabe ao interessado discutir em plenária e aí o parecer na essência é o mesmo, a constitucionalidade com emendas, porém, apenas alterando o artigo 6º e o artigo 7º do projeto originário. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. O projeto 10 da pauta é o PL 1688 de 23, de autoria do deputado Iuri, que institui o selo paternidade ativa destinado à prorrogação da licença maternidade e paternidade e instalação de fraudários nas sedes de empresas, das empresas, mediante concessão de incentivo fiscal. Pareceria pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo em discussão para discutir o deputado Luiz Paulo. Presidente, olha só, o deputado Iuri tem esse mérito, ele é um jovem pai, então, assumiu totalmente a validade e a necessidade da licença paternidade. O substitutivo tira todos os incentivos. Pois é, exatamente. Ele tinha aqui um vício que seria mediante concessão de incentivo. Vossa Excelência mudou também a emenda. O substitutivo não está aqui, mas eu pressuponho que Vossa Excelência tenha retirado essa parte do projeto de lei, do incentivo. Porque aí, doutor, não está cumprindo legislação, está simplesmente tendo compensação financeira para fazer o que devia até estar fazendo. Perfeito. Tinha que estar nos custos da empresa. Bem, então, para discutir também, presidente. Para discutir, desculpa, deputado Serafine. Presidente, na verdade, estava em contato mais cedo aqui com o deputado Iuri, e também queria discutir essa questão da supressão do artigo 3. Porque, na verdade, esse é um ponto central da ideia do selo, que é o quê? É você estimular mais tempo dos pais e das mães com as crianças. Ontem até a gente fez esse debate em plenário, quando aprovou o projeto da deputada Renata Souza, que tratou da licença maternidade para a paternidade com os parlamentares. Hoje, a lei para o setor privado dá, se eu não me engano, 120 dias para a mulher e cinco dias para os homens. O que o deputado está querendo fazer é que a gente estimule que isso seja ampliado, para que a mulher tenha essa prorrogação vinculada também ao aleitamento e que os homens tenham essa para 30 dias. Se a gente suprime esse ponto, a gente, na verdade, esvazia o sentido do selo, do incentivo, etc. não é uma obrigação. Vai aderir à empresa que queira cumprir esses pontos. Porque se você tira os pontos, na verdade, não precisa criar o selo, porque aí é só instalar fraudário. A gente pode fazer uma lei obrigando só a instalar fraudário. A questão, deputado Serafini, é que se mantém o artigo terceiro não é pelo bom intuito do artigo, não. Eu, inclusive, aprovo. O problema é que o deputado Yuri está legislando sobre sedes de empresas privadas. E a partir do momento no artigo terceiro que a gente legisla sobre remuneração, está invadindo a competência federal. O tema é trabalho. Então, quem pode determinar cargo horário para a instituição de direitos trabalhistas é só o Congresso Nacional, não o Parlamento. Mas, presidente, ele não está instituindo, não. Ele está colocando que a empresa que fizer isso vai receber o selo. Se não fizer, não recebe. É muito simples. É um critério para a percepção do selo. Eu acho, deputado Amorim, olha só, eu acho que pode-se consertar as duas intenções mexendo na redação do artigo terceiro. será objeto da concessão do selo. Aí vem o texto. Exatamente. Aí corrige. Aí corrige a ambiguidade. Ao invés de ser supressiva, é modificativa. Isso. Ao invés de ser supressiva, é modificativa. É só para obter o selo. É, para deixar claro que isso só é obrigatório para quem queira fazer o selo. Não invade competência. Entendo que resolve. Então, a gente altera o parecer para aprovar uma emenda não mais supressiva ao artigo terceiro, mas sim modificativa para refazer o texto, deixando claro que é para concessão do selo. Para aderir a... de acordo? De acordo. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada... O parecer continua o mesmo. Condicionalidade com emendas concluindo para o substitutivo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item 11 da pauta, mas como faltam 10 minutos, já vou pedindo àqueles que queiram inverter a ordem dos trabalhos para chamarmos algum projeto de interesse, possam fazê-lo. Item 11 da pauta. Projeto de Lei 1819 de 23, de autoria do deputado Felipe Soares, que dispõe sobre a criação da plataforma Emprega a Prove, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. O parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. O deputado Luiz Paulo aprovou esse nome? Emprega a Prove? Não, senhor. O senhor lê a Prove, mas não tem E. E veja só. Vossa Excelência, vi como já conheço o Vossa Excelência. Ficar quatro letras, mas a Emprega não tem quatro letras. Aí você começa a criar uma terminologia que você lê, o cara no plenário vai falar, esqueceram de botar o E aí. é igual o FEM, para designar feminino. registrada a insatisfação do deputado Luiz Paulo. Tenho 16, presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Eu vou cantar o 12. O projeto é bom, viu? O projeto é bom. Eu vou cantar o 12, que é de autoria da deputada Élica, para a gente não inverter antes de botar um projeto seu. Agora é uma falha, né? Ela tinha que ser o 13, não o 12. Mas o 13 é do deputado Andrés Insiliano. Está bem representado. É que ela está ainda namorando o PDT. Presidente, dá para votar o 16? Dá. Vou só chamar o deputado da deputada Élica, em homenagem à deputada. 12 da pauta, projeto de lei, 1960, de 23, de autoria da deputada Élica Taquimoto, que declara como patrimônio histórico, cultural e artístico de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a rádio Cidade FM. Quem é o relator? Aí o FM vale, né? Frequência é modulada. O parecer é meu, é pela juridicidade com emendas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneceram como estão, aprovado. Vou chamar os trabalhos à ordem, definindo o pedido de inversão da pauta do deputado Carlos Mink para o item 16 da pauta. Quem é o relator? Trata-se do projeto de lei 2761 de 23, de autoria dos deputados Marina do MST e Carlos Mink, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, coletivo de sambistas, time de crioulo. Não, é excelente. Não, é excelente. O deputado Chico Baixada agora virou o Casa Grande da CCJ. Ele vai comentando a pauta aquilo. Ele é comentarista de pauta, deputado Chico Baixada. Bem, o parecer é pela juridicidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. E o relator sou eu. Deputado Mink, tem outro projeto, vossa excelência? Não. 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 De inversão, deputado Mink? Não, não tem. Algum deputado quer fazer a inversão da pauta em algum... O de 28, presidente, por favor. deputado, presidente, eu gostaria que o senhor votasse, porque é uma bela discussão em plenário, em homenagem à deputada Élica, o 13 da pauta. Porque o governador entrou com uma ação direta de constitucionalidade contra a legislação da taxação dos jogos, dos betes da vida. Os meios de comunicação, eu já não aguento mais de tanto bete quando eu ligo a televisão que cai na minha testa. E esse projeto é interessante, porque ele visa ter um programa para combater o vício em apostas esportivas, cassino e jogos de azar, ludopatia. Eu acho que dá uma boa discussão em plenário. Boa. Sim. Vamos votar esse. Bem, o 28 foi deputada Élica, né? Sim. Então, vou chamar os trabalhos à ordem para definir o pedido de inversão da deputada Élica Taquimoto, cantando o projeto 28 da pauta. Projeto de lei 29.56 de 24, de autoria da deputada Élica Taquimoto, que institui o programa de combate a insetos vetores de contágio a arboviroses no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emendas em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O próximo pedido é o 13 da pauta, deputado Luiz Paulo. Não, não, mas é do deputado André Ziciliano, né? Sim, sim, o pedido, o pedido de inversão. Ao qual eu me filio, o tema é importante. Então, anuncio o projeto 13 da pauta, projeto de lei 29.6 de 23, de autoria do deputado André Ziciliano, que institui o Programa Estadual de Combate ao Vício em Apostas Esportivas, Cassino e Jogos de Azar, Ludopatia. O parecer é pela constitucionalidade com emendar. Presidente. A emenda é supressiva ao artigo 5º. Em discussão. Deputado Mink. Espera aí, é esse, 13? Só tem uma emenda supressiva? Uma emenda supressiva ao artigo 5º. Então, não. O artigo 5º é... Corrigiu, corrigiu. O artigo 5º é... As casas de apostas, aplicativos e sítios eletrônicos de apostas esportivas, cassinos e jogos de azar deverão expor de modo claro e visível a frase a prática de jogo pode viciar e provocar problemas emocionais e financeiros. Até aqui, tinha um parecer anterior, que tinha várias modificativas, mas já foi tudo corrigido. Ele mudou. Então, pronto. Está ok. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O deputado Cosolino pediu para anunciarmos o projeto 15 da pauta. O projeto de lei 26, 23 e 23, de autoria do deputado Vinícius Cosolino, que institui o programa de apadrinhamento para crianças e adolescentes no Estado do Rio de Janeiro, visando promover relações positivas e orientação individualizada para o desenvolvimento integral das crianças em situações desafiadoras. O parecer é de minha autoria pela constitucionalidade com emendar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 29 a 31 e prejudicabilidade. Vou pedir vener ao plenário para que possamos votar do 29 ao 31 a prejudicar... As votações só tem esse, do 29 ao 31 são prejudicabilidade. Os senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão. Aprovada a votação em bloco. Passamos aos itens 29 ao item 31 da pauta, cujos pareceres tratam de prejudicabilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os pareceres e os projetos foram prejudicados. Não havendo mais itens, nem horário. Rapidamente, presidente. Encerro a pauta, não a sessão. sem querer atrapalhar a vontade de almoçar de todas as pessoas aqui presentes, dentro da linha do Fome Zero, que é uma linha que se aplica a nós também, queria levantar uma questão apenas para a reflexão de todos nós da CCJ. Aquela crise que a gente está vivendo, somos todos solidários do Rio Grande do Sul, não sei se vocês sabem, eu comentei com o deputado Luiz Paulo, que em 2020, há quatro anos atrás, a Assembleia aprovou, o governador sancionou uma lei que desfigurou o Código Ambiental do Rio Grande do Sul, tirando várias proteções das nascentes, de onde estão os rios que encheram e fizeram essa história toda. não significa que não haveria uma desgraça, mas, havendo muito mais árvores nas nascentes dos rios, talvez, seguramente, isso seria minimizado de alguma forma. Mas por que eu estou levantando essa questão? Porque a gente deve analisar os projetos à luz desses acontecimentos. Vou dar um exemplo. Recentemente, chegou aqui na CCJ um projeto do deputado Rosenberg, que foi em baixa diligência, antes, quando foi para o plenário, foi objeto de observações do deputado Rodrigo Amorim e do deputado Luiz Paulo, que é um que pretendia acabar, praticamente, com a APA do Alto Iguaçu, que foi criada para proteger a Baixada Fluminense de enchentes e inundações. Então, independente das questões técnicas, eu acho que, cada vez que acontece uma desgraça dessa, nós devemos pensar quatro vezes antes de abrandar defesas contra inundações. Porque, depois, o que acontece? A gente tira as defesas, as pessoas morrem afogadas e, depois, a gente põe a culpa em São Pedro, deputado Fred Pacheco, que não tem culpa nenhuma das lambanças que nós fazemos. Era apenas essa observação, apenas para a reflexão de todos nós. Legítimo. Parabenizo pelas reflexões. Algum deputado quer fazer outra palavra? deputado, doutor Luiz Paulo. Eu quero. Presidente, sobre a questão levantada pelo deputado Carlos Verminck, eu assino embaixo. Um dos graves problemas de qualquer bacia hidrográfica é exatamente a recuperação de toda a vegetação nativa, principalmente, evidentemente, das nascentes. mas eu tenho uma outra questão. Até no plenário isso foi discutido de uma forma muito superficial no dia de ontem. E, como a V. Exª preside a Comissão de Constituição e Justiça, eu considero que aconteceu no Rio Grande do Sul uma catástrofe de dimensões absolutamente extraordinárias, que afetou 80% dos municípios. e lá tem quase 500 municípios, são 490 e poucos. Então, grandes proporções. Bom, existe na Constituição Federal, não escrito, mas existe um princípio da solidariedade federativa. A solidariedade federativa minha o quê? Minho o quê? Deixa eu lhe urgir. A solidariedade federativa é exercida principalmente pela União, em relação aos mais de 5 mil municípios e os 27 estados. Mas eu arguo de V. Exª e aos membros da CCJ, se o Estado do Rio de Janeiro, quando eu digo Estado, é qualquer dos poderes, teriam competência, pelo princípio da solidariedade federativa, a fazer repasse de recursos direto para o Estado do Rio Grande do Sul. se... porque eu não queria propor nada, porque eu tenho dúvidas, eu tenho muitas dúvidas se isso é possível ou não. Então, como eu estivesse fazendo uma consulta aqui aberta. pelo princípio da solidariedade na Constituição Federal, pode, né? Pois é, federativa, pode, mas eu não sei, porque eu não vi isso ainda ocorrer, ocorreu já milhares de vezes entre o Estado e seus municípios. E você emprestar helicóptero, pessoal, bombeiro, etc., também já aconteceu aos quilos, uma transferência de recursos. Eu até me lembrei assim, bom, o Estado do Rio de Janeiro é do COSUD, nós aprovamos uma lei, mas é uma consulta, não é para responder agora, não, mas para a gente pensar se isso é possível. A questão é boa, a questão é boa. A excelência está querendo fazer o que a União não fez, né? Não, eu não quero fazer isso. Eu vou falar em plenário, eu vou falar em plenário. Mas o tema é importante, sim. O repasse fundo a fundo do fundo daqui para um fundo de lá, talvez. O tema é espinhoso, como fazer. Bom tema. Vossa Excelência já apresentou ou não? Não, não, eu não queria para... Eu só estou falando publicamente, eu até instar o Tribunal de Contas, mas... Sim, falei. Também tem que consultar o governador se ele está de acordo com... Não, mas não precisa ser o governador, quando a gente fala do Estado, pode ser qualquer dos poderes. A qualquer dos poderes. Deputado Chico Machado, deputado Chico Machado pode estar falando, não, pode não ser uma doação, pode ser um... Pode ser um empréstimo. Não, mas... Podia doar uns boizinhos lá para o pessoal que está com fome lá. Quer dizer que eu tinha pensado? Cada um de nós, viu, Chico Machado, não teria em tese direito a dois milhões de emendas impositivas? Se eu desejasse transferir um milhão, eu posso? Eu não quero propor isso no papel sem achar se posso ou não. um deputado federal de Alagoas pode... Federal pode. Propor emenda para cá, por exemplo. A União pode exercer, mas nós podemos. Bom tema. Vamos pensar uma forma de trazer a discussão, formalizar a discussão. Se você quiser, se a excelência quiser, eu faço um ofício formal. E gosto desses exercícios que a gente faça, enaltecendo aqui a nossa capacidade de pacificar algumas questões. acho que é bem-vindo, deputado Luz Paulo. E pode ser útil não só nessa, mas em outras ocasiões também. Vou oficiar para a vossa excelência, então, tá? Perfeito. Deputado Fred, a excelência está tímida. Ou a conversa com o presidente foi terrível ou muito boa. Foi muito boa. Posso dizer que foi muito boa. Então é isso que a vossa excelência está tranquilo. Foi muito boa. Deputado Chico Machado, a excelência só falou fora dos microfones. Bastante, inclusive, esse microfone aí. Sr. Presidente, primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui com vida e saúde. Dizer que é um prazer incomensurável estar aqui com os colegas, não presidido pelo senhor, mas de uma forma muito fraternal, o senhor sabe do zelo e do carinho que eu tenho pelo senhor. E estar aqui participando, junto aqui, aprendendo com meus colegas e com o nosso professor, Dr. Luiz Paulo. Eu quero agradecer essa oportunidade a Deus de estar aqui hoje. E mais uma vez, essa questão que o Dr. Luiz Paulo levantou realmente é uma questão muito séria. A gente tem acompanhado pela televisão. O Rio Grande do Sul virou terra arrasada. Eu acho que é o momento da gente se unir como brasileiro, como um povo solidário que nós sempre fomos, somos reconhecidos pela solidariedade, esquecermos definitivamente questões políticas, questões menores, que agora são nada maior do que reerguer aquele Estado, um Estado tão pungente, um Estado tão importante para a nossa nação que é o Rio Grande do Sul. E a gente pedir esse estudo, esse ofício que o Dr. Luiz Paulo vai te enviar, que a gente possa encaminhar para o Tribunal... Encaminhar hoje, hoje. Encaminhar isso imediatamente para o Tribunal de Contas também, fazer uma reunião com os poderes envolvidos para que possamos levantar essa questão que o Dr. Luiz Paulo, essa questão ser levantada a nível nacional, porque, como aqui bem o Dr. Luiz Paulo falou uma questão que é importante, nós temos as nossas emendas impositivas, como os deputados federais, é um assunto federal, mas, nesse momento, é um momento que toda regra tem que ter uma exceção, e essa exceção seria importantíssima para que a gente pudesse estudar, porque os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão completamente destruídos. A gente tem visto cenas de arrepiar pessoas, relatos de corpos boiando, enfim, uma série de coisas que todos nós estamos vendo e que a gente precisa, imediatamente, a gente como nação, socorrer nossos irmãos lá do Sul. Quero, antes de encerrar aqui a sessão... Só uma colocação, eu era adolescente, criança, e a gente via aquela tristeza lá no Nordeste da seca. As pessoas morrendo, os animais morrendo na seca. Eu nunca imaginei que ia ver o Rio Grande do Sul devastado pelas águas. Então, como a gente sempre teve essa solidariedade com os nossos irmãos lá do Nordeste, nós temos que, nesse momento, nos unirmos para socorrermos os nossos irmãos lá do Sul. E eu tenho visto, eu não sei se foi o governo do Ceará ou de Pernambuco, mandando desanilizador de água. Então, isso que é, o verdadeiro povo brasileiro é esse. não são eleições que nos dividem, mas aquilo que nos une é o amor um pelo outro nesses momentos de dificuldade. Eu quero, antes de encerrar aqui, fazer um reconhecimento, quem sou eu para fazê-lo, mas um elogio aqui do pessoal, não como presidente da CCJ, deputado Della Arolle, tem sido muito assíduo em todas as reuniões, cumprido os pareceres, participado das discussões com assiduidade e firmeza. E a deputada Élica, que pese todo nosso bom convívio com a deputada Verônica, mas que trouxe serenidade, tranquilidade às discussões e agradeço a sempre presença de Vossa Excelência e a sua assessoria também. Cumprimentar o deputado Chico Machado, que ontem pediu um minuto de silêncio ao povo do Rio Grande do Sul, muito oportuno, em que pese qualquer questão. Essa madrugada eu tive com o cantor Orochi, cantor com 8 milhões e 8 milhões de seguidores nas redes sociais, lá na fronteira do estado do Rio. Ele fez uma doação, se sensibilizou vendo um programa de telejornal e, por expensas próprias, levou mais de 8 carretas duplas, com água, colchão, ração para animais, levou na sua equipe vários profissionais. Então, um gesto nobre, eu parto da premissa que quem faz solidariedade e anuncia não está fazendo solidariedade, está fazendo promoção. E não foi o caso dele, não anunciou, mas me sinto em que pese qualquer questão no direito aqui de anunciar, que foi um gesto muito bacana, a exemplo do que o deputado Chico está levantando da solidariedade, que é o que deve prevalecer nesse momento da tragédia, da dor, não obstante a qualquer diferença que possa haver sobre o aspecto político. Então, legítimo pleito e o deputado Luiz Paulo sempre antenado é algo que a gente vai chegar a um consenso aqui que vai servir não só para esse episódio do Rio Grande do Sul, mas para muitos outros. Presidente, rapidamente, queria também aproveitar e agradecer especialmente a sua condução. Eu precisei me ausentar de algumas reuniões da CCJ, que é um trabalho que eu gosto muito de fazer, você sabe disso, por questões pessoais, inclusive saúde em família, da minha filha, etc. E eu queria dizer que faz muita falta para mim estar aqui, inclusive, estou feliz em poder retornar e espero que a gente consiga estar junto nesse processo que gosto tanto de fazer. Já pedindo orações por ela, eu tenho falado muito sobre isso, é um caminho difícil, mas será, sem dúvida, vitorioso. E estamos juntos aí. Muito obrigado pela sua paciência e pelo seu contato quase frequente, a gente se fala sempre nesse sentido e mesmo quando estou longe sei que posso contar com a sua parceria também. A sua presença visual me faz, e a deputado Chico, faz lembrar a formação da legislatura passada. Vossa Excelência, você tem que voltar para essa formação que faz muita falta. Quando eu falo deputado Fred, porque o conselheiro Márcio Pacheco presidia a CCJ e aí a semelhança física obviamente me faz ter um saudosismo dessa formação. Deputado Chico... Você não tem não, Chico? Uma era demais. Diante desse anúncio, pedi venho ao deputado Luiz Paulo para encerrar a sessão. Obrigado a todos e até quarta-feira. Deus mandou dois, Luiz. Deus mandou dois. Deus mandou dois.